Música Salve, salve tropinha Uma boa tarde pra nós Exatamente 3h58 Terça-feira, 14 de julho Pra muitos não dizer que é Fake Como tavam falando no outro vídeo E acabaram quebrando a cara Quando viram que deu certo É Todo mundo sem jogar E o pai trouxe lá Como fazer e tal E deu certo, mano Deu certo pra muita gente Muita gente não tava conseguindo Extrair a página da data Então Fiz um outro videozinho Que soltei agora há pouco Mas aqui nós vamos tentar Fazer o que, mano? Reutilizar o O O Loura A Loura V9, mano Aqui, como de costume Deixa eu botar pra cá É o Free Fire original, tropa Esse daqui já tava Eu tava tentando Fazer um bug Pra recuperar a conta do Facebook Mas ainda não deu certo Aí é o Free Fire original É isso que nós precisamos Beleza? E o que que nós vamos fazer, mano? Eu vou tentar com a BB 1.49 E a data modificada Então nós vamos aqui Primeiramente no Westfile Explorer Só deixa eu voltar aqui rapidinho Pra todo mundo não ter erro Nós vamos aqui, tropa, ó Vou ir marcando todos Westfile Nós vamos entrar Dá um clique Nós vamos em armazenamento interno Dá um clique nele Nós vamos vir aonde, mano? Vamos vir em Android Certo? É aqui, ó Isso mesmo Vou vir em Android Vou vir na UBB Eu vou renomear essa UBB Pra mim não perder ela Mas nós não vamos usar ela Mas eu ainda vou renomear mesmo assim Certo? Beleza Ó, eu vou mostrar o método, mano Como não tá dando certo, tá? Naquela função só de renomear o BB Renomeou lá Vamos vir apagar o Free Fire original Apaguemos o Free Fire original Nós vamos aonde? Isso mesmo Apaga aí Isso Vamos no Westfile, mano Vamos Calma aí Que travou a tela no celular Espera aí Voltou aqui Vamos no Westfile Armazenamento interno Novamente Nós vamos em Download Nós vamos abaixar o Louras A Loura V9 Certo? Instalar Esperar promover Aí aqui, tropo Instalar Instalar Instalando Você conclui Você não abre Aí aqui você fecha Pode fechar tudo Que tu tiver aberto aí, mano Beleza? Aí ó, o mod já tá aqui Aí nós vamos aonde? Vamos em S File Explorer Nós vamos em Armazenamento interno Android OBB E Renomei Lembra? É aquela função normal Que a gente sempre fazia Mas vai ter mudança Porque agora o que importa Tá sendo a pasta data Você fecha Nós vamos abrir Primeiro eu vou mostrar a vocês Que não tá pegando Aí pega, né? Aí fica bonito Aí você fecha Você abre de novo o Free Fire Certo? Você concede as permissões daqui Você aperta aqui ó Você aperta aqui em mudar E você vem nessa aqui ó Mudar configuração do sistema Permite também Você fechou Vamos tentar abrir Abrir aqui Já apareceu Pá Ok O login aqui Lourazalora New Mods Do jeito que tá aqui A próxima É Free Mods 2020 Você marca E aperta Start Deu erro Certo? Isso é normal O que nós vamos fazer? Nós vamos tá fechando Pode fechar Vocês vão vir aqui Tropa No S File Explorer Novamente Armazenamento interno Vocês vão vir Primeiramente Onde? Android Tropa Vão vir em Android Você vem na OBB O que você vai fazer? Apaga Apaga a OBB Manda ela pros cafundó Apagou a OBB Beleza E agora Você vem onde? Aqui Aqui Que é aqui Que tá A modificação nova Na data Vamos vir em data Tá vendo aqui ó A pasta da Garena Essa mesmo mano Nós vamos substituí-la também Nós vamos Apagar ela Apagou Certo? Vamos voltar Voltar novamente E nós vamos Em downloads Mano Vai tá na Na descrição Beleza? Ó A OBB 1.49 Zip Cara Essa aqui Que eu vou deixar Na descrição Beleza? Nós vamos Tá pegando ela Você vai segurar Ó Aperta e segura Até ficar assim Você vai vir aqui Mano Ó Em mais Tem aqui no canto Clica nela Você vai vir Em Extrair Para Aqui mano Você vai vir Você vai clicar em Extrair Para Ó Do jeito que tá Não mexe em nada Só clica ok Esperar ela carregar Aqui mano Não vou dar corte Nenhuma No vídeo pode Mas é pra vocês Não ter problema Nenhum de instalar Mano Tem muita gente Depois vem Meio Não consegui Não consegui É porque não Preste atenção Mano O vídeo é grandinho Mas é porque Pra vocês Verem que não Entendeu Eu já fiz Até com o Free Fire Já original Pra não ter corte Nem na hora De baixar ali Mano É só seguir os passos Que vai dar tudo Certinho Mano Tudo certinho Vamos deixar aí Pessoal Tudo louco Que ontem Sem jogar Sem jogar Rebelar Soltou um método Lá Não tinha nem Feito É por causa Do Free Fire Não liga não Daí Fez 20 minutos Que soltaram Já fui lá Já pesquisei Já trouxe pra galera A galera voltou A jogar Então é isso aí Beleza Ó Preste atenção Vocês viram né Que a pasta Que eu extraí Era essa pasta aqui Com um zíper Certo Essa pasta Virou qual Tropa Essa pasta Virou Essa aqui Essa O bebê A 1.49 A 1.59 Você vai Clicar Você vai abrir Ela Ó É só dar um clique Nela Tuf Clicou Tá aqui Você vai segurar Nessa pasta Que tá dentro Daquela uma ali Você vem nos três pontinhos Aqui de mais Você vai onde? Mover para Mano Mover para Não é Mas É Aquela outra pasta Beleza É extrair É mover para Você vai Clicar Opa Você vai clicar Em mover para Você vai vir Em Android Você vai vir na OBB E aperta ok Ó Já ficou vazio Ó Essa OBB Aqui ó Que é a que eu movi Vocês podem ver Eu vou abrir ela Ela já está vazia Por que? Pra onde ela foi? Ela foi aqui ó Pro Android Ó OBB Ela já tá aqui Ah mas e a data? A data é agora Que a gente vem mano A data ó Nós vamos em download Novamente Aí ó Tem essa pasta Aqui mano Data FF V10 Mais Fix Update Mano Tá que nem aqui O zipporzinho Você vem aqui Nos três pontinhos de mais Extrair Para Só aperta ok Deixa eu carregar E aí mano ó Antes era essa pastinha aqui ó Que tem o zippor Certo? Aí qual que ela virou? Virou essa aqui Entendeu mano? Ela vai sair daquela pasta Ela vai virar essa E aí o que a gente vai fazer? Vamos abrir essa pasta E aqui dentro tá a data Você vai segurar Vai aqui no mais Vai em mover para Você vem em Android Tropa Android Vem na pasta data Que é essa aqui E você aperta ok Se tiver outra ali Pode sobrescrever Aí pronta Você vai abrir ela aqui Já não tem mais nada Aí tu pode estar fechando E indo lá no Seu Free Fire Vamos fazer o teste E torcer para que Descente o Belar Ele deu certo Tem muito Neo querendo Jogar com o Loro Querendo ou não O teleporte dele Está muito insano Aperta ok E aperta start Aí galera Já era mano Tá resolvido Pode voltar a jogar No Louras a Loura Aí ó Aqui Que Que mandalho mano Pode ir Mano é isso aí mano Eu não vou alongar Muito o vídeo mano Porque já tem 10 minutos Mas explicado Nos mínimos detalhes Tropa Mas pode ver Já carregou Não deu mais É só entrar e jogar Galera Tá aí ó Tudo aí mano Ó Entrou na página É isso aí Tropa Uma boa tarde Para todo mundo Aí E bora Dar o capão De vocês Um abraço aí Do Mandrake E fiquem com Deus Todo mundo É isso aí E aí E aí E aí